Dele Alli, a chance, inacreditável a defesa, escanteio cobrado, atenção, soca a bola, corta o cruzamento no escanteio, saiu bem, pega a bola, sem problema. Ergue a bandeira, impedimento marcado, claríssimo, Caioba. E com um pouquinho mais de paciência, seria uma bela bola enfiada, Guga, mas ainda estava voltando. Para tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado para o outro. Toque errado, entrega para a zaga. Olha a descida do gol do Leire. Busca, está na cara do gol. Para fora do gol, mano a mano. Era com jeito e não para encher o pé. Exatamente, faltou categoria. Ali não é força, é jeito. Ferrar com a bola. Enfiou, bola rápida. Vai bem o goleiro, defende. Tentativa de cobrança curta. Bola batida direto. Vamos para mais um escanteio. Preferiu a bola curta. Rabiscou para cima dele. Está sobrando confiança. Bom, e ele bateu. Salva, De Gea. Teli Ali. Olha que bola enfiada. Gol! Para desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo, 1x0. Eu confirmo o placar 1x0. Corta a bola ali. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola. O placar é favorável porque a estratégia está funcionando. O time rouba a bola e já parte em direção ao gol. Só para campo, para ele jogar a tensão. Dela, no mano a mano, para fazer. Salva o goleiro, cresce e fecha o gol. Estava vendido, cara a cara e conseguiu um milagre espetacular. Oela Puskas. O Dons vai para o ataque. E agora? Impedimento marcado. Quase, quase ele sai na cara do gol. A condição parecia legal. Vintal. Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Dele-Ali com ela. Dele-Ali. Flagrado. Estava adiantado, impedido. Bom corte, leu bem o lance. Dele-Ali. Passe interceptado. Recupera bem a defesa. Olha a chance do contra-ataque. Perdeu a bola, desperdício contra-ataque. Dele-Ali com ela. Para fazer. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Rice. Bom desarme na defesa, sem falta. Vai conduzindo para o ataque. Kenny Dalglish. Enfiou o Kenny Dalglish. Que bola. Pegou. Tem rebote. Defendeu. Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. O árbitro apita. Pede a bola. 1 a 0. Placar tá... Vem o escanteio. Vem o escanteio. Almanha. Vem o escanteio. Vem o escanteio. Apto, bola rolando no segundo tempo, Goldlady tá perdendo. Vierha com a bola, passe pra Vindal, tem espaço, Goldlady na ponta, vem avançando. Patrick Vierha, Caliguiuri. Dividida, limpa, na bola, retoma. Pressão, recupera a bola no ataque. Gelson Martins com ela. Bola cruzada, corta, mas não tira, tem perigo ainda. Batita, bloqueada. Goldlady, vai pra cima, vai pro ataque. Leu bem a jogada, intercepta o passe. Davi Ginola. A marcação levou a melhor, mas cede o arremesso. Aproveita a liberdade, Goldlady. Sobe pela lateral. Pra trás, bola cruzada. Não vale mais nada, sobe a bandeira. Vinha com uma ótima oportunidade de gol. Estava impedido, um pouquinho. Valeu o esforço, evitou uma saída. Dormiu, Bernardo Silva perdeu. Ignorou a marcação. Gol! Dele! Buscas! Um a um no placar, jogo aberto. Pressão lá em cima e eles conseguem recuperar a bola. Mandou pro gol! Defendeu o goleiro! Parecia inalcançável, ele foi buscar. Escanteio, batido curto. Vilani, o jogo tá empolgante desse jeito, porque nenhum dos times tá satisfeito com o placar. Os dois tão incomodando a defesa adversária, como a gente pode ver aí no número de finalizações a gol. Pra desempatar, atenção! Bola bloqueada! Apita o árbitro, não houve vantagem, jogo parado. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Dá o toque, foi mal, só devolve. Buscas! Cortou, pressão no ataque. Toma a bola no campo de defesa. Vai descendo, vem o contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Posse de bola recuperada. Gelson Martins. Daniel Caligiuri. Se fizer, passa à frente. E recuperou no ataque. Bate pro gol. Pro gol! Pra passar à frente. Reinício de jogo, segundo tempo. Com o Dons atrás, no placar. Vem pressando o ataque na saída. Quem lhe dá o glitch? Arbitragem da lei da vantagem, segue o jogo. Buscas! Vem com o Kenny Dalglish. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Não houve vantagem. Assim, é falta no lance original. Parece. Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Atenção, pode ser a última chance pra empatar o jogo no fim. Preciso! Recupera na área de defesa. Tá em posição pra cruzar. Saiu bem, pega a bola, sem problema. A torcida quer o empate depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. Tocou o Dalianne. Tocou o Dalianne. Boa bola! Golaço! Gol! Do futebol! Gol! Maravilha! Bom, 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 bom passe pelo alto. Kenny Dalglish. Fenomenal, a ponte do goleiro incrível. Já parecia vendido no lance, ele se recupera. Tentou de cabeça, mandou direto pela linha de fundo, sem perigo, Caio. Ele tava pressionado, a marcação não deu espaço. Aí ficou difícil de conectar bem com a bola. Arbitragem indica, dois minutos mais de bola rolando. Acabando o jogo, olha só, última chance pra tentar a vitória. Corta a defesa, boa leitura do lance. Dividindo o campo inimigo e retoma. Atenção pra fazer e desempatar. Gol! No finalzinho! Acabou! Apintou a arbitragem pela última vez. Derrota fora de casa decretada. Vila Anífero. 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 O que é isso? 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 É difícil prever qualquer coisa antes da bola rolar, Vilani. O que a gente pode esperar? Belo trabalho do goleiro. A bola cruzada estava disputada. É dele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E olha que a bola veio lá de trás na medida. Começou uma defesa. Termina no ataque com a bola no fundo do gol, Caio. Jogada de muito oportunismo e visão de jogo, Vilani. Ele arriscou uma ligação direta e deu muito certo. Acelera, ninguém para. Passou de passagem, Caio. Passou de passagem, Caio. Viarra. Entrega a bola. Passe ruim. Boa bola enfiada Parou Impedimento marcado Por muito pouco Caiu Eu diria por centímetros E essa bola ia levar perigo Retoma uma posse de bola Lateral está livre Pode carregar Impedimento marcado O passe demorou a sair Passe interceptado Boa leitura de jogo Pode vir o lançamento Que bola enfiada Recebeu nas costas da zaga Gol São dois de vantagem agora no placar E em esporte se forma 2 a 0 no placar Bola em profundidade Bom passe em profundidade Saiu bem Pega E é tênalti O que está ruim Sempre pode piorar Caiu É isso Se a bola entrar Complica muito Gol Pênalti Bem batido Ele mete no gol Está ficando feio 3 a 0 Buscas Quem lhe dá o Glech Divide Na própria área Para erro Boa bola Recebe Tadid Para fora Que canudo foi esse? Botou muita força Era mais precisão Dali Até passou perto Mas nessa distância Tinha que ter feito gol Corta a defesa Boa leitura do lance Marcação alta Forte Em cima da saída de bola Com ela Puscas Bola no Dalglish Puscas Belo desarme Preciso Sem falta Boa enfiada de bola Na hora certa Na hora certa Aparece o corte preciso Da bola Gravembert Recebe de volta Dá pra bater Vem pra fechar o chute Escanteio Escanteio cobrado Atenção Pegou Tem rebote Pode levantar da área Chega a marcação A bola acaba saindo Perde a bola Ela sai Fica com o arrebeço Kenny Dalglish Passe ruim Direto na zaga Que enfiada De bola no ataque Rapaz Impedimento Marcado Caiu A bola Parecia Boa Impedimento Milimétrico Fizeram Tudo certo O passe A corrida Foi por pouco Tira Corta O cruzamento Afasta O perigo Fim do primeiro tempo Se um lado sobra O outro fica devendo São os movimentos iniciais Da segunda etapa Derrota parcial Do Mold Lady Protege Chega a marcação Pediu Recebeu Carrega Sozinho Do quero ver A zaga Fica atenta Para Na marcação Na hora H Caiu Forte providencial Gol Tava certo Salvou A pátria Daniel Caligiuri Gelson Martins Olha isso Olha o gol Salva Grande chance Desvia Apontou Apontou E é Penalty Arbitragem Não teve dúvida Bateu Pegou Não foi bem Na cobrança Defende o goleiro Chega a marcação Boa bola Boa bola Boa bola Na enfiada Partiu Antes da hora Subiu a bandeira Ficou na banheira Caioba Até fez a leitura Correta da jogada Mas faltou partir No tempo certo Acabou se precipitando Bom corte Bom corte Leu bem o lance Grave 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 Segue com a bola No ataque Pra fazer Pega o goleiro Sensacional Que tempo De reação Caio Ele pega Demais A bola Veio de muito Perto E ele quase Não teve Tempo De reagir Atrás Aí tem que jogar Sério Tem que jogar Simples Toque Errado Devolve A bola A defesa Recupera A posse De bola E recuperou No ataque Corta A marcação Toque Errado Entrega Pra zaga Gauglich Bola Bola no Dauglich Caligui Com ela Buscas Recebe Gol Bola rolando 3 a 1 No placar Tadid Corta E corta Bem Boa Leitura Do lance Endicam Olha a descida Do Bodeleire Falta Será que Vem cartão O árbitro Chega Avisa Na próxima É pra cartão Não pode reclamar Vilani Outro árbitro Já teria dado Cartão Nesse lance A torcida Tá vendo o time Ficar menos tempo Com a bola No mano a mano Pra fazer Bela defesa A bola De endereço Golaço Gol Linda partida De cavadinho A bola Pro fundo Do gol Vantagem Cada vez Maior O chocolate Fica cada vez Maior Kennedy Daugles Atravessa A marcação Chega Bem na área E corta Recuperação Tem a posse Toca No Enicam A bola Vem rolando Numa boa Tenta roubar A bola No ataque Dravenberg Recebe Bergwiz Chegou Pro gol Defendeu Olha a sobra Gol Instante Finais É só Esperar O apito Final Goleada Decretada Pare Erro Mas Raui Esse é o jogo De videogame Que a gente gosta De ver Domina Toca Não tá Mais comigo Futebol Bonito De assistir Né Vilani Toque de bola Com objetividade Direção Ao gol Defendeu A bola Tá viva Aparece bem O goleirão Manda pra longe Falta Daqui Pareceu Lance Pra cartão Quero ver A opinião Do árbitro Teremos Apenas Mais um Minutinho Pra bola Rolar Com ela Puskas Termina O jogo O jogo